Chamado de criminoso pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que mentir tem que voltar a ser errado no Brasil novamente. Pois é uma manifestação aí, né, que aconteceu pelas redes sociais. O Barroso publicou uma mensagem no Twitter respondendo uma acusação de Bolsonaro. Aí uma entrevista que ele concedeu à rádio Guaíba, né, o Bolsonaro, disse que enquanto o Barroso era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele teria feito uma interferência direta para não aprovar a PEC que discutia o voto impresso, né. A proposta tramitou na Câmara dos Deputados e perdeu. Foi analisada na Câmara dos Deputados, mas foi derrotada, né. Foram 229 votos a favor, né, e 218 contra e uma abstenção. No sentido de rejeição, estou querendo dizer aqui, né. Eram precisos pelo menos 308 votos para alterar a Constituição. Então não se chegou a esse número. E aí ao comentar a ida do Barroso até a Câmara em agosto, daí o presidente Bolsonaro chamou o Barroso de criminoso e de mentiroso. Vamos ouvir aí o trecho da entrevista em que o Bolsonaro dispara a sua metralhadora aí contra o Barroso. Quando você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE, foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes e no dia seguinte vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Então a interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional para não aprovar o voto impresso, a interferência política. Isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ia ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso. Um mentiroso. Aí, a metralhadora verbal, né, do presidente Jair Bolsonaro. Cara, a entrevista aconteceu, e aí à tarde, foi de manhã a entrevista, né, à tarde, aí o ministro Barroso resolveu responder. Aí ele postou lá o seguinte, abre aspas, Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Eu compareci à Câmara dos Deputados como presidente do TSE para debater o voto impresso, atendendo a três convites oficiais. Foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso, mas sempre haverá maus perdedores. Fecha aspas. Riva. É. Foi fazer política. Como presidente do TSE, representante de uma das partes do Poder, não há absolutamente nada errado nisso. Ainda mais com convites oficiais para ele ir até a Câmara. Aí, pelo visto, o Bolsonaro não engoliu a derrota. Não engoliu, porque a base dele não é confiável, Rafa. A base que tem, tirando aqueles que sempre estiveram com ele, aqueles que sempre estiveram ao lado dele, a base que está por interesse, ela não é confiável. E nunca foi. Não veste a camisa. Não. Está por conveniência. Está por conveniência. Não foi assim com o Lula, não foi assim com a Dilma, não foi assim com o FHC, que é a mesma base de apoio, não foi assim com o Temer. É o Centrão? É. É o Centrão que estamos falando aqui. Desde quando o Centrão é confiável? Desde quando? Ou ideológico, né? Não é. O jogo do Centrão é interesse. Principalmente em nacos de orçamento. E quem está falando alguma novidade aqui? Não é uma base que vai votar ideologicamente. Portanto, as questões ideológicas que estão muito à frente nesse governo e colocam-se para votar, não passam. Porque essa não é a característica do apoio. Todo mundo abraça, tira foto, dá o like, mas na hora de votar mesmo ali... Na hora que o bicho pega, a turma tem outro tipo de olhar, Rafa. Não vai se complicar com a justiça eleitoral. É óbvio. É óbvio que político vai querer se complicar com a justiça eleitoral. Bolsonaro sabia disso desde o começo. Tanto é que falava contra o Centrão. Mas para manter a governabilidade, teve que ir atrás do Centrão. E ele sabe que é volátil. Até os líderes podem estar do lado dele. Mas aquela turmona lá do fundo do Centrão, às vezes vai contra. Vai por interesse dela, vai por interesse da região, vai por interesse do eleitor. Não é uma base de ideologia conservadora de extrema direita ou de direita, onde se posiciona o Bolsonaro. E ele sabe, soube e viu que sofreu muitos revés por causa disso. Como os outros governos que eram de esquerda e centro-esquerda, sofreram revés também, esperando o apoio do Centrão. Para manter a tal da governabilidade. Só que sem o Centrão você não governa nesse país. Não governa. Por quê? Porque é o fisiologismo. Eles governam pelo momento. Mas essa é uma grande crítica feita, por exemplo, a Bolsonaro, que disse que jamais iria se aproximar do Centrão. Mas se aproximou, Rafa, senão não governa. Não teve sua solução. Não governa. Hoje, se você for pegar a composição da Câmara, do Senado, onde mais se tem integrantes? Os partidos do Centrão. Que não gostam de ser chamados assim. Os partidos do Centro Democrático. Agora está dividido, né? Centro Democrático e Centrão no nosso país. Mas daí, por exemplo, faz sentido a mágoa aí do Bolsonaro de criticar o Barroso, dizendo que essa aprovação não aconteceu porque ele foi até a Câmara, porque ele fez campanha contra a história do voto impresso? Mas campanha contra, realmente, de fato, ele não poderia fazer. Mas política de bastidor, ele pode. O governo também faz política de bastidor. Ele pode acionar as pessoas que ele conhece e tudo mais. Resumindo, gente. Não dá pra confiar 100%. Principalmente em quem você já falou contra um dia. Na hora que o bicho pega, eles olham pra eles. E aí o governo tem que tomar outras atitudes e medidas. É o jogo político. É o jogo político bruto. Sabe quando falam de jogo político bruto, Rafa? É isso? Esse é o jogo político pesado. Fisiológico. Que se vota por interesse. Ponto. É meu interesse? Não. É não. É meu interesse? Sim. É sim. Acabou. E vida que segue. E é uma parte do Congresso Nacional, da política nacional, que pensa exatamente assim, pragmático. E não olha pra trás, não. Se ficou alguém no chão, que fique. Ninguém volta. Pra prestar atendimento. É prático. Simples e direto. Só que quando você chama a gente assim pra dançar, você sabe que uma hora toma um pisão no pé. Foi o que aconteceu. 11.